Olá a todas e todos que acompanham a Tribuna de Minas, eis são alguns dos destaques da edição impressa e do site desta terça-feira, dia 15 de setembro. A Prefeitura de Juiz de Fora sinaliza que o 13º do funcionalismo público pode ficar apenas para 2021. O término da vigência da Lei Federal de Socorro a Estados e Municípios, cuja última parcela foi repassada a Juiz de Fora neste mês de setembro, cria incertezas sobre o pagamento do 13º a todos os servidores até o próximo mês de dezembro. Na política, o PCdoB e o PTC confirmaram as suas candidaturas próprias nesta segunda-feira para a Prefeitura de Juiz de Fora. Ambas as siglas terão chapas puras. O PCdoB terá como cabeça de chapa Fernando Heliotério e, como vice, Wellington Alves. Já o PTC terá como cabeça de chapa o Pastor Aloysio Penido e, como vice, a advogada Fabiola Espanhol. Na região, o empresário upaense Paulo Roberto Pasqualino, de 67 anos, fundador da empresa de móveis e colchões Paropas, morreu neste domingo após um acidente automobilístico na altura do município de Rodeiro, depois de perder o controle do veículo que dirigia. E na cultura, o projeto musical colaborativo Fugere divulga o seu primeiro EP, com músicas influenciadas pelo rock, pelo folk, pelo indie e pela música brasileira. Para outras informações e mais destaques, basta acessar o site da Tribuna de Minas. Aplausos